Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada Não quero ser seu namorado, muito menos seu homem Não quero saber quem pega, muito menos quem te cola Sem, 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 sem se apegar, sem, sem se apegar Toma, toma, pente rala na pepega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fenta, pente rala na pepega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fenta, pente rala na pepega É que eu senti a potência do Guto, o malvadão Ele, ele me botou de lado e pra outra dimensão Hoje, hoje eu quero o socadão Me bota com pressão Hoje eu quero o socadão Me bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 tudo bem que demonstra pra mim todo mundo E se é o DJ JP, a menina enlouquece, 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 enlouquece Não, 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 não quero ser seu namorado Muito menos seu homem, não quero saber quem pega Muito menos quem te cola, sem, 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 sem se apegar Sem, sem se apegar Toma, toma, pente rala na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 pente rala na pepe Toma, 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 pente rala na pepe É que eu senti a potência do Guto, o malvadão Ele me botou de lado, fui pra outra dimensão Hoje eu quero socadão, me bota com pressão Hoje eu quero o socadão E bota, 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 bota Em bota, 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 bota Bota tudo dentro e demonstra pra mim Todo mundo bl Almaet Bota, 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 bota Em bota, bota, bota Em bota tudo dentro e demonstra pra mim Todo mundo cause Bottura De céu, de céu, de DJP A menina enlouquece E enlouquece A CIDADE NO BRASIL